Bom dia, gente. Bem-vindo ao canal Inigma do Oriente. Eu sou o Igor. E o nosso tema diário, né? Vamos ver como essa pessoa pensou em você? Vamos ver se essa pessoa pensou em você, o que ela sente por você e o que ela vai fazer, tá bom? Quero que você mentalize a pessoa aí. Lembrando a vocês que todo dia no YouTube, 16 horas, tem a nossa live. Basta escrever Inigma do Oriente lá que você vai achar. Siga a gente no Facebook, nossa página Inigma do Oriente e no YouTube. Todo dia sobe vídeo no YouTube. Basta escrever Inigma do Oriente em todas as redes sociais. Lembrando a você, que é uma tiragem com várias energias, tá? Se não combinar com você, não servir para você, faça uma consulta particular. O WhatsApp é 2198-773-8386. Meu nome é Igor Silva, gente. Gratidão. Vamos ver o pensamento dessa pessoa por você. O pensamento dessa pessoa por você hoje. Sentimento dessa pessoa por você. Mentaliza a pessoa, por favor, tá? E a atitude que essa pessoa vai tomar, se ela vai tomar alguma atitude. Mentalizou? Montinho 1 e montinho 2, os dois montinhos apenas. Mentaliza essa pessoa aí, por favor. Montinho 1 e montinho 1, vamos para o montinho 1, gente. Mentalizou a pessoa? Pensamentos, sentimentos e atitudes dela por você no dia de hoje. Montinho 1, o pensamento dessa pessoa. Lembrando, se não combinar com você, faça uma consulta particular. O pensamento dessa pessoa do montinho 1 por você. Esse é o pensamento dela. Sentimentos dessa pessoa por você. Esse é o sentimento dela. E a atitude dela. O que ela vai fazer? Qual atitude ela vai tomar? Vamos lá, dá dano para enxergar? Beleza. Bom. Para quem escolheu o montinho número 1, gente. Qual o pensamento dessa pessoa? Essa pessoa, ela pensa que ela tem que celebrar esse amor por você. Se vocês estão separados, ela quer o reinício. Se vocês estão juntos, ela quer vivenciar um amor maravilhoso. Essa carta representa o começo de um relacionamento. É uma nova etapa na vida dessa pessoa e na sua vida. Ela está se curando de qualquer coisa ruim do passado. Ela quer prosperidade nesse amor. Ela quer uma abundância. É muito sentimento que essa pessoa tem por você. E isso só tende a crescer cada vez mais, entendeu? Essa pessoa, ela pensa que está na hora dela acreditar nesse amor. Na possibilidade que está aparecendo na vida dela, que é você. Então, essa pessoa tem muita paixão, tem muito desejo. Por isso, ela busca equilibrar isso, entendeu? Essa pessoa está equilibrando. Essa pessoa quer uma solidez. Essa pessoa quer vencer esse amor, mas com total igualdade. Esse é o pensamento dela. Sentimento dessa pessoa por você. O que ela sente? Ela se sente bem. Ela sente que você cura a ferida do coração dela, entendeu? Ela se sente... Ela sente uma pessoa realizada ao seu lado. Você faz essa pessoa se sentir bem. Faz ela ver o melhor lado dela. Ela tem esperança. Você trouxe o otimismo para a vida dela. E com isso, ela vem uma boa oportunidade para um recomeço na vida dela, gente. Realmente, são sentimentos muito bonitos. E essa pessoa quer uma mudança. Se não está bom o relacionamento de vocês, ela vai fazer ficar melhor. Se está bom, ela vai fazer melhorar ainda mais. Ela quer um novo ciclo, porque tem muito amor, tem muita paixão, tem muito desejo. Ela quer um compromisso sério com você. Ela quer uma estabilidade. Ela quer botar uma aliança no seu dedo, né? É um amor verdadeiro. Amor, amizade. Essa é a linha de sentimentos. O que ela vai fazer em relação a você? Essa pessoa, ela vai estar estudando uma forma de ter um relacionamento duradouro com você. Ela quer chegar até você, tá? Ela vai trabalhar para vocês terem um relacionamento da melhor forma possível. Porque essa pessoa já sofreu muito, já passou por intercepção. Ela não quer estragar o que ela sente, tá? Ela tem várias opções, mas ela só quer saber de você. Você é o de melhor que ela encontrou na vida dela. E por isso que ela não quer ter dúvida nenhuma, entendeu? E ela tá indo bem devagar. Ela não quer demonstrar tudo o que sente para você não pisar nela, entendeu? Ela tá agindo com cautela. Parabéns para você que escolheu a opção número 1. Muito interessante, muito legal mesmo. Lembrando que aqui é uma tiragem com várias energias. Se não servir para você, faça uma consulta particular. O WhatsApp é 2198-773-8386. Meu nome é Igor. Canal Enigma do Oriente. Pensamento dessa pessoa por você, do montinho número 2. Pensamento dessa pessoa por você. Sentimento dessa pessoa por você. Sentimento dessa pessoa por você. E atitude dessa pessoa por você. Bom, aqui é para quem escolher o montinho número 2, gente. Montinho número 2. Canal Enigma do Oriente. Vamos lá. Bom, para quem escolheu... Aqui a opção número 2. Qual são os pensamentos dessa pessoa por você. Essa pessoa é muito apegada a você. Essa pessoa, ela é desconfiada, tá? Ela pensa em você. Ela pensa na falta que você faz. Essa pessoa chega a ter egoísmo. De tão apegada que ela é a você. E, provavelmente, essa pessoa, ela não fala tanto para você isso. Mas ela quer o início. Ela quer uma oportunidade. E esses são os pensamentos dela. Ela deseja muito, entendeu? Você. Ela quer realizar essa união. Ela quer uma união sólida com você. Ela quer estabilizar essa união. Esses são os pensamentos dela. Por que ela pensa isso? Porque ela vem de um sofrimento. Ela vem de uma derrota na vida dela. E isso faz ela sentir necessidade de mudar. E você traz isso para ela. Entendeu? Ou, provavelmente, vocês brigaram e ela está se lamentando por vocês estarem longe. Mas, de qualquer maneira, aqui, ela sente que você é o apego dela. Você é a base dela. Entendeu? E ela não está mal. Provavelmente, vocês estão tão distantes. E ela está muito mal com isso. Qual o sentimento que essa pessoa tem por você? Essa pessoa, aqui, duas cartas de apego. Ela tem muito apego por você. Ela lembra de você. Ela tem muito desejo. É tudo muito... Como posso falar? Ela entende que tem que renascer um novo amor. Ela quer fazer uma coisa diferente. Ela quer uma possibilidade diferente. Hoje, o objetivo dessa pessoa é ter um relacionamento com você. Provavelmente, é um relacionamento kármico que a história de vocês está. E essa pessoa pensa muito em você. Você é a conquista máxima para essa pessoa. Esse é o sentimento dela. Ela sente que você é uma pessoa para ter uma família. Você é uma pessoa forte. Você é uma pessoa honesta. Você é uma pessoa que vai oferecer estabilidade para ela. Entendeu? Essa pessoa entende tudo isso. E é isso que dá força para essa pessoa, para ela poder lutar por você. Essa pessoa, ela tende, tende hoje, a não perder mais oportunidade. Entendeu? Ela está parada. Ela está com medo. Por quê? Porque ela precisa que você entenda que se acontecer alguma coisa, ela está arrependida. Entendeu? Falta clareza nessa pessoa, entendeu? Falta clareza para ela abrir o coração para você, para ela poder te dar um... Para ela sair desse sacrifício, né? O que acontece aqui? Essa pessoa, ela não para de pensar no passado, tá? E isso faz essa pessoa ficar estagnada. Essa pessoa fica sofrendo. Duas cartas de sofrimento. Ela, provavelmente, ela errou com você de alguma maneira e hoje ela está muito arrependida. É o sentimento dela. E ela vai tentar consertar isso, entendeu? Eu vejo ela muito arrependida de alguma coisa que ela possa ter feito a você. A grande verdade é essa. Por isso tanto apego, por isso o arrependimento. Ela gostaria de ter muita estabilidade com você. Ela sabe que você é uma pessoa certa para a vida dela. E é uma ligação de karma. Por isso que tem tanta dificuldade. Mas essa pessoa, eu vou arriscar dizer que ela volta para você. Por quê? O que sai na atitude dela? Na atitude dela, ela está planejando viver momentos felizes com você. Ela vai celebrar alguma coisa com você. Por quê? Tem paixão, tem muito desejo, tá? E ela parece que precisou tomar esse susto para ela te valorizar. Tanto que ela vai até você. Ela acredita que ela está indo no caminho certo. Ela vai te ofertar sucesso, desejo, conquista. Ela vai tentar te conquistar de qualquer maneira. Ela quer ter um triunfo com você. Ela quer ter vitórias com você. E as notícias são favoráveis. Ela vai na sua direção. Ela se arrependeu provavelmente do que ela fez com você, tá? Ela é uma pessoa muito verdadeira, tá? Ela entendeu agora o significado de você na vida dela. Só que é uma pessoa que vai agir muito com racional. Não vai agir totalmente amorosa. Ela vai agir com racional. Tipo assim, ó. Eu errei, me desculpa. Eu estou aqui. Vamos tentar de novo. Alguma coisa assim. Nesse tipo, entendeu? Agora, existe muito sentimento, gente. A pessoa, ela não vai vir de brincadeira, não. Entendeu? Ela vai iniciar alguma coisa com você, tá? E eu vejo aqui uma pessoa, como eu te falei, racional. Ela vai agir por impulso. Não vai agir por impulso. Ela vai agir. Não vai ser amorosa. Mas vai ser muito verdadeira. Tudo que ela vier falar com você, você pode acreditar. Porque ela não vai vir brincando. Ela vai vir. Provavelmente, ela vai pedir desculpa. Ela vai dizer o que errou. Aí cabe a você dar uma oportunidade ou não, tá, gente? Minha gratidão para quem escolheu o motivo número 2. Esse é o Canalinho do Oriente. Eu sou o Igor.